Como é que faz com que espaquerar alguém em Xangá? Nunca experimentei. Tentar lá, deve ser uma boa experiência. Que tal? Na verdade é que nunca experimentei mesmo o paquerar, não sei como é que se faz. Ele está a mentir. Ele está a mentir. Mas tudo bem, está tentando dizer que está solteiro, mas está tudo bem. Está tudo bem. Diz que o melhor é para mim, ou não está? Ei. Oi gente, oi pessoal, gente linda, eu estou bem? Como sempre, este é o Behind the Old Show, onde aqui você tem a oportunidade de mostrar o que de melhor sabem fazer. Adivinhem onde é que eu estou? Eu tenho em casa do Jaime, vocês conhecem o Jaime? Poderão conhecer, ele que é um grande criador de conteúdos, ele é um grande chefe, eu não estou a exagerar. Ao seguirem as páginas dele, vocês vão perceber que eu estou a falar de um grande chefe. Hoje eu estou aqui para aprender mais com ele e transmitir mais do que ele sabe de fazer para vocês. Então, vamos já já invadir a cozinha dele e vocês vão saber um pouco mais do Jaime. Não deixem de seguir as nossas páginas, Facebook, Instagram também, Youtube. Se inscrever lá, o Behind the Old Show. E tenho também uma novidade para vocês, vocês poderão deixar ficar os vossos comentários. Sim, vocês deixem lá ficar a vossa opinião. O que vocês acham do nosso programa? O que acharam da entrevista? Olá famílias moçambicanas, sejam todos bem-vindos ao Behind the Old Show. Eu sou Carla Manhissa, apresentadora do Behind the Old Show. E o que é Behind the Old Show? Behind the Old Show é um programa que vem inspirar e interter as famílias moçambicanas. É isso mesmo, tens um talento e gostarias de partilhar com o mundo? Venha e participe da rubrica My Talent is a Show. Isto é, o meu talento é um show. Esperamos por si, venha e não vais se arrepender. Behind the Old Show. Família, é bem o que eu falei? Já estamos aqui, invadimos a cozinha do Jaime. Eu deixei bem claro que a minha intenção é que eu com ele. Ai dele, se não me der qualquer coisa. Estou aqui para comer. Assunto, não só vamos puxar assunto. Eu só procurar assunto para poder comer, porque eu sei que, ah, eu não teria convite, Joanne. Eu puxei assunto. Então, estamos aqui com o Jaime, que ele já está aqui. Ele vai cumprimentar a vocês. E temos que fazer coisas rápidas, porque eu quero comer já. Oi, Jaime, tudo bem? Tudo, tudo, tudo. Não sei desse lado. Eu estou sempre bem. Melhor agora que eu vou provar um dos seus pratos, porque o que eu costumo fazer não é de bem. Eu aprecio muito os seus pratos, mas eu estou aqui mais para comer. Você tem algo para mim aqui? Vamos ver, quem sabe. Já não gostei da conversa. Mas tudo bem. Nós estamos aqui, já estamos aqui. Não há maneira de que eu não saia. Eu tenho a certeza que o cameraman também quer alguma coisa aqui, mas não terá nada. Que é tudo para mim. Então, vamos saber um pouco dele. Vamos conversar. Ele vai explicar tudo, mas tudo que ele tem feito. E eu sou para começar, antes de parabenizar-te, tens muito talento. Eu não sei se aquilo é apenas vídeo que estamos a ver, se na realidade é aquilo. Se você prepara, está a mafiar, depois estamos a ver. Então, eu estou aqui para aprender mais. Mas antes disso, eu gostaria de falar de um assunto que aconteceu há bocado, estivemos a participar de um concurso. Então, eu tenho percebido que a questão sempre foi, por que não venceste? Para mim, não vai ser assim. Eu não vou perguntar por que não venceste. Porque para mim, já és um vencedor. Então, eu quero saber de ti. Como é que foi essa experiência? É a primeira vez que participas do concurso ou não? Por acaso, foi a primeira vez a participar. E foi uma boa experiência. Deu para testar um bocadinho das minhas capacidades. E, quem sabe, tirar um bocadinho da aprendizagem, daquilo que foi a vez passada, para, das próximas vezes, tentar alinhar naquilo que é, os critérios que eles querem. Eu acho que o convite veio mesmo. Porque eles fizeram convite, não é? Não, por acaso, não fazem convite. Eles põem aberto. Quem quiser, participa. E tive a ideia de só de querer participar. Mas eu acredito que foi uma boa experiência. Como não? Se ele usa sempre o Benedito nas comidas dele, então, ele tinha de participar. Senão, não faria nenhum sentido. Eu estou a viajar. Eu já estou a viajar o Jaime. A madame liga para ele. Baby, eu estou a preparar um jantar. Estás longe. E ele fala para a madame. Como é que dizes mesmo? Como é que dizes? Eu gosto. Como é que dizes, pede? Não, por acaso, ele só aparece cantando vídeo. Gente, eu não esperava isso. Ele não gostava. Eu sempre presto atenção nos vídeos dele. Só quero aquela partinha. Mas é que ele está muito timido. Isso é muito estranho. Mas, enfim, como é que está sempre a ti? Eu admiro muito mais da forma como está a transmitir os seus conhecimentos para nós. E eu acredito, já ganhaste mais uma fã. Ok? Então, tu transmites. Tu sabes a nossa língua. A nossa língua. E muita gente tem vergonha disso. E falas tão bem. Tão bem mesmo. Eu preciso aprender. Onde é que aprendeste a falar tão bem a nossa língua? Por acaso, foi um bocadinho estranho aprender a língua porque eu cresci com o meu avô e minha avó. Então, desde criança, eles proibiam falar a língua. Mas, porque eu sempre ouvia as pessoas a falarem. Fui à escola, comecei a aprender. E, de um tempo, comecei a falar com eles. E eles perceberam que realmente é uma língua que podia falar. E deixaram assim. E ganhei mesmo paixão. Eu, desde criança, gosto dessa língua. Eu costumo dizer que as coisas têm mais sentido quando digo em Xangana. As coisas têm mais graça. Têm mais impacto quando são ditas em Xangana do que em português. Então, eu fico aqui a imaginar. Como é que faz com que espaquerar alguém em Xangana? Nunca experimentei. Tentar lá. Deve ser uma boa experiência. Que tal? Na verdade, é que nunca experimentei mesmo o paquerar. Não sei como é que se faz. Ele está a mentir. Ela está a mentir. Mas, tudo bem. Está tentando dizer que está solteiro. Mas, está tudo bem. Está tudo bem. Viu como ela adivinou para mim? Ou não está? Ei. Viu como ela admirou? Viu como ela admirou? Mas, tudo bem. Já estamos aqui. Eu acredito que temos um prato. Preparaste alguma coisa para nós? Vamos poder aprender. E, além de aprender, eu também vou ganhar uma experiência porque eu sou péssima na cozinha. Então, eu aqui hoje vou aprender alguma coisa. Tens um prato que preparou para que possa mostrar para os seus fãs. Eu acredito que a partir de já também vais ganhar mais fãs, mais seguidores. Pessoas que não te conheciam, a partir de já vão te conhecer. Vais ganhar mais fãs. Por acaso, tenho um pequeno prato que eu preparei e acho que vais gostar. Dos todos os pratos, tipo, pratos todos que já preparaste, qual é o prato que mais gostaste de preparar? Foi o doce de mandioca. Por quê? Primeiro, porque foi um prato nacional, um prato mesmo da cultura moçambicana. Já fiz alguns também da cultura moçambicana, mas gostei porque também teve muito impacto nas pessoas. Porque as pessoas comentaram muito a questão da maneira como faziam e agora vão passar a fazer desta maneira. E, por acaso, vi até homens, pais de família, a partilharem com as suas esposas, com os seus filhos. E foi algo que eu realmente gostei. Eu também gostei, por acaso, eu também vou preparar daquele jeito. E dos pratos que já preparaste, qual foi o prato mais difícil para ti? Acho que nenhum prato foi difícil. Talvez um tenha levado mais tempo, outro tenha sido um bocado mais caprichado, mas difícil como tal. Para mim, nenhum prato foi difícil até então, porque uso muita criatividade. Então, quem usa a criatividade não vai encontrar dificuldade. Mas sempre foi assim? Desde o início que começaste a criar, a preparar pratos, sempre usaste a nossa língua local? Por acaso, não. Eu sempre postei vídeos em português. E, quando comecei, nem narava os vídeos. Eram vídeos só de ensinar a fazer, mas sem uma narração, muito menos uma legenda. Mas, comecei a narar em português. E tudo parte quando alguém foi ao meu PVT e pediu para eu fazer um bolo. E a pessoa vinha sempre pedindo para fazer bolo. E eu já estava, de certa forma, a desviar a pessoa, a fugir da pessoa. Então, eu disse, deixa ela fazer. E, quando eu estava a fazer o vídeo, eu disse, deixa ela viajar essa pessoa. Fazer a receita dela, mas por uma língua que, se calhar, ela não entende. E puxando. E, pelo incrível que pareça, as pessoas gostaram. Por acaso, sim. Foi uma experiência incrível. E, desde que começaste a trabalhar, a entrar neste mundo. Porque, eu vou dizer que é um mundo diferente do mundo que tinhas antes. Tinhas muito conhecido, acredito que já recebes vários convintes. Já pensaste em dar aula de culinária? Ou também aprendeste a cozinhar? Tiveste aulas? Ou foi tudo em casa? Por acaso, já pensei em dar aula. Já estou a partilhar essa informação. Dou aulas ao domicílio e online. Infelizmente, eu não tenho espaço, nem disponibilidade para abrir uma turma. Mas, a questão de dar aulas ao domicílio já está lá. Então, as pessoas que precisam, contatam-me. Eu vou dar as informações de como é que podemos fazer as aulas ao domicílio. As aulas online. E, está sendo assim. Estou mesmo aberto para dar aulas às pessoas. E qual é o teu objetivo nesse trabalho? Ganhar fama ou ganhar dinheiro? Ou as duas coisas? Três. Eu quero saber. Ganhar fama, dinheiro e adquirir mais conhecimento. Porque não vai valer nada ganhar fama, dinheiro e não agregar mais conhecimento. Não puxar mais para mim, não consumir mais dos outros. Porque, geralmente, a dar aulas eu aprendo mais. Há pessoas que posso estar a ensinar e vão me ensinar uma coisa diferente, uma forma diferente de fazer. E eu vou gravando, vou replicando e vou criando também novas formas. E é assim como tem que ser para mim. E estás a gostar do feedback do público? Muito. Muito. Estou a gostar. Esperava? Não. Por acaso, não esperava. Não tinha em mente que o que eu fazia pudesse, de certa forma, abrangir muita gente. Porque a língua que eu estou a usar é diferente. É uma língua que pouca gente, posso dizer, quase que ninguém usa para os fins que eu estou a usar. É muito difícil. É difícil. Principalmente tratando de cozinha, que tens que meter nomes de utensílios. Tanto é que acabei criando alguns bordões para suprir os nomes que eu próprio não conheço. Se tivesse que agradecer a alguém, quem seria? Agradecer mais pelo suporte? É muita gente. É muita gente. Por acaso, é muita gente. Mas tenho três pessoas, realmente, que estão sempre ali atrás. Tenho o meu amigo Razak, que estamos sempre no PVT a trocar ideias do que fazer, o que não fazer, como fazer, como não fazer. Então, somos um grupo de amigos, que todos nos apoiamos, mas ele tem sido quem está lá atrás a olhar. Tanto os vídeos que eu posto, o vídeo do concurso, por acaso, ele esteve por detrás, né? Porque tudo que eu fazia, eu mandava para ele, ele via, pá, isso está bom, isso não está. Então, ele tem sido uma pessoa que tem me ajudado bastante. E também tenho recebido outros apoios, sim. Alguma coisa que já fez e que arrependeu-se e que se pudesse voltar atrás, não faria? Estou à procura, mãe, não estou a ver. Eu acho que tudo que eu faço não me cria arrependimento, mas sim lições para, da próxima vez, fazer diferente. Não me arrependo de nada que fiz. Acho que não me arrependo de nada que fiz. Se fiz mal, da vez seguinte tenho a certeza que fiz bem. E se tivesses que pedir perdão a alguém, quem seria? E por quê? Ai, eu para ele. Quem seria essa pessoa? Pode até não dizer os porquês. Mas quem seria essa pessoa? Talvez é mais difícil dizer por quê. Eu acho que é mais difícil dizer a pessoa, mas eu não tenho ninguém a pedir perdão. Então, as pessoas que me conhecem sabem que sou muito espontâneo, muito aberto, muito direto, muito... Então, não acho que já tenha deixado passar se for o caso de ter que pedir desculpas. Já pedi. Se for alguém que tive que pedir desculpas, já pedi. Então, neste momento... Sim, sim. É isso aí, gente. Estamos já demorados demais. Está na hora de conhecer o prato, né? Pessoal, aqui temos o prato que o Jaime preparou para nós. Então, ele vai explicar um bocado do prato, ok? E eu já quero comer, então, Jaime, vê se não demora aqui. Eu quero comer ainda quente, vê se não demora. Então, ele vai explicar para nós o que preparou, como preparou. E você aí de casa também vai poder aprender e eu também vou aprender tudo. Ele vai dizer passo a passo. Jaime, o que temos aqui? Aqui temos um smoked chicken tender, que é praticamente pedaços de frango defumados. E depois faz-se uma espécie de molho caramelizado, em que tu não precisas fazer um deep fry, que é fritura em óleo, né? É só passar na chapa e depois fazes um caramelo, mas mais para o lado salgado. Então, é um prato agridoce, que dá muito bem para finais de tarde, um petisco, uma tarde em que estamos aí a consumir o que estamos a consumir. Então, serve para petiscar, serve também para jantar, pode servir. Pode acompanhar com arroz, purê de batata, com a própria batata frita, para quem gosta. E muitos outros acompanhantes. Leva quanto tempo para sair? Se for para fazer desde a defumação, pode levar uma hora. Mas se já tiveres o frango defumado, em menos de 30 minutos, em menos de 30 minutos, fazes o prato sem nenhum acompanhante. Em menos de 30 minutos. Aqui está o prato, a minha comida. Nesse caso, Jaime, seja aberto para eventos, casamentos, essas coisas todas. As pessoas podem entrar em contato. E como fazer para entrar em contato? Bom, para entrar em contato é só ir às minhas páginas, desde o Facebook, o Jaime Langa, Instagram, Jaime Langa, TikTok, Garçom. E lá vão ter os meus contactos, e-mail, podem entrar em contato a qualquer hora, não. Mas, no intervalo que for mesmo ético ligar, mandar mensagem, estarei lá para responder a todas as questões. E, já, estou aberto para tudo. Jaime, deixa ficar aqui os contactos, para que as pessoas possam entrar em contato só para trabalho, família. Ok? Deixa ficar aqui o contato. O meu contato é 833067059. Eu quero agradecer por ele nos receber, invadirmos a sua cozinha. Eu acredito que somos os primeiros a invadir a sua cozinha, ou não? São os segundos. Está bem mesmo, você ainda me sinto importante. Beijinhos e abraços. Algo que eu, talvez, não deixei ficar. Gostaria de deixar ficar para os seus fãs. Talvez dizer que... Acostar a cabeça, não dizer que é a pessoa. É isso aí. Beijinhos e abraços. Para quem fica? Para todos que me conhecem, meus amigos, minha parceira. Existe. Existe, existe. Existe, existe. E, já, meus pais e a minha avó, claro. Que foi a minha maior inspiração para eu começar a cozinhar. Assim ficou a nossa conversa com o Jaime, que foi uma conversa divertida. Nós conversamos, brincamos e nos divertimos bastante. Espero que vocês também tenham gostado. O meu agradecimento especial vai para a Sheila. Ela que é a menina de make-up. Sigam as páginas dela. É só escrever lá. Sheila Monsinha, que ela faz muito bem o trabalho dela. Agradecer também pelas tranças, moda. Então, muito, muitíssimo obrigado. Não deixem de seguir a nossa página. É se inscrever lá, Behind All Show, Facebook, YouTube, Instagram também. E não deixem de me seguir, Alice Malash, YouTube e Instagram. Que vocês poderão lá saber de tudo o que acontece na nossa TV. E, repito, vocês têm a oportunidade de deixar lá ficar os vossos comentários. E no próximo programa, eu poderei ler aqui os vossos comentários. Eu vou descobrir quem está a acompanhar e quem não está a acompanhar o nosso programa. Beijinhos. Até a próxima.